Fala galera, aqui é o GES, sejam muito bem-vindos aqui ao canal oficial de Rex da Lounge, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo meu parceiro. O bagulho é o seguinte, segundo episódio do nosso quadro Encontro Guiado, bagulho, ó. Vou passar na televisão e mais na internet tá estourado, tá ligado? É isso, nossa vítima de hoje é quem? O namoradinho é do? Jordan, JJ. E o que a gente vai perguntar com ele hoje? Falar que eu tô grato. Falar que eu tô grávida, velho. É, amor, tô grávida, tô grávida, 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 não tem como não. O bagulho vai ser louco, por quê? Porque tá com teste, tá com fala, tem chupeta, mamadeira, tá tendo tudo aí. Tem tudo pra acreditar, tem tudo possível pra acreditar. E além disso... Valeu, Marcelo, tamo junto, mano. E a gente quer pedir só ajuda porque você conhece mais o quarto dele e tudo mais e depois daqui a pouco você ajuda a gente. Nara, o que que você acha? Qual que vai ser a reação dele? Você tá pronta? Você acha que você vai ficar um pouco nervosa? Tô, tô ficando um pouco nervosa já na realidade toda. A gente vai dar alguns comandos pra vocês, a gente vai estar utilizando o Discord pra como se comunicar com você. Tá bom. Aí a gente fala, ah, dá um insurto, ah, fala que ele vai ser pai de gêmeos e você vai meter louco. Você vai entender toda essa dinâmica, fechou? E aí, bora esconder as câmeras? Aonde você acha que é a melhor posição pra esconder? Eu acho que ali onde tem bastante coisa. Caixinha e tal, é interessante pra caramba. Dá pra ver que colocar, tipo, do ladinho assim, ó. Olha lá como é que ficou, ó. Nem dá. Nem dá, não tem como ver. Por ser branca, vou colocar perto de algum lugar que seja branco, né, porque se não dá pra ficar na cara. Olha que vem, gente. Olha isso aqui. Nossa, ficou da hora, mano. Eu acho que ele não vai fazer isso, não. No esquema, o que 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 tá acontecendo? A Alice mandou mensagem, pai. Eu acho que a gente tem que preparar que ele tá pra chegando, hein? Inclusive, o John tava lá em casa agora, gravando um vídeo das farpas. E ele tava me trollando lá, lá. Encerrei a live, falei, mano, tem que ser ralado, tem que fazer umas coisas e vim correndo pra cá. Então ele nem imagina que eu tô indo pra cá nas casas. Como será que o Joda vai reagir, mano? Eu sou vizinho mesmo, só vim aqui. Como será que o Joda vai reagir, mano? Não se esqueci, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Participação aí especial aí, vai ajudar a nós a compra. Ela tá com uma carinha, gente. Trollar o menino do Free Fire. Vai ter que ter uma hora que você vai falar pra ele largar o Free Fire, mano. Tem que ter. Não larga o Free Fire por nada, não. Ah, vai ter que largar. Eu tô grávida. Ai. Os caras são doentes, mano. Os caras são meio bobos, mano. Então é a mesma coisa, galera, que a dinâmica do Coring e da Tainá. A gente vai dar os comandos por aqui, depois que ela falar que tá grávida, pra ela se desesperar, alguma coisa assim. Ela tem que dar aquela zoadinha. Não, ela tem que fazer zoadinha. E é gênios ainda, depois. Olha só, mas eu tô ouvindo. Mas chegou. O primeiro que dá pra escopar. Ela tá conversando com o Jordan já. Tá indo pro quarto e agora o negócio vai pegar fogo, hein. Caralho, eu tô ansioso. Cadê o Jordan no quarto, mano? Que demora. Fala, Nara, já é esse aqui. Tô com o Caio aqui. Se quiser subir pro quarto, só subir. Marcha, mano. Parece que tá um passo assim. Ó o passo assim. Aí, vai rolar, Guiálogo. Vai rolar. Tem que falar com você. É o maior medo da minha vida. Tô suando, pai. Pega pra ele sentar ao seu lado. A gente não tá vendo ele, não. Tem a gente pra ir aqui. Peraí, vem. Tem a minha vacina. Não, mas eu vou estar no espaço. Isso é mais um postante. Tá. Tá bem. Eu tô nervosa, é verdade. Eu sou ele, né? Só que eu não queria te falar isso. Porque eu vou estar bem ocupada. Fica andando pelo quarto desesperada. E aí, eu acabei fazendo uma coisa. Aí, acabou que... Eu fiz um teste. Por que tu tá rindo? Eu não conheci, vai. Eu não tenho certeza. Abre o guarda-roupa e pega o presente dele. Não tem certeza? É, não. Tipo, eu fiz um teste. Abre a minha casa. Prendente. É sério. Eu vim pra cá justamente pra isso. Outra coisa é pra fazer, que eu te falei. Só que tem justamente isso pra poder fazer. O quê? Pra poder te mostrar. Faz um jata-jata-rinho. O que é isso? Uma caixa enorme? Sim. Já vou retirar? Tenta ficar meio desesperado, assim. Faz umas reações pra ver. Eu vou jogar isso aqui no chão, véi. Eu vou jogar isso no chão. Tá louco. O que é isso? O que é isso? Fala sério com ele. Tô falando sério. Para de brincadeira. Fala com a mãe. Para de brincadeira. Eu tô falando sério. Não precisa ter medo. Confia. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Fala. De novo isso aqui. Não, mas agora é sério. De novo? De novo? Como assim de novo isso aqui, mano? Como assim de novo isso aqui, rapaziada? Como assim, mano? De novo isso aqui? Tá estranho isso aí, mano. Vazou? Eita, JJ, peló. Ela já tinha trollado ele com isso? Ah, tá, mano. Eu tô falando sério e tal. Essa vez é muito sério. Mas, ó, eu tô te mostrando. Se você quiser, eu faço outro pra você ver, né? Ah, então faz. Cadê teu? Não. Você não confia em mim? Fala pra ele. Você não acredita no que eu tô falhando? Você não acredita na minha palavra? Você não acredita na minha palavra, não? Não. Não. Agora você vai chamar ele pelo nome dele mesmo. Você vai falar assim. Não, agora é sério. Você fez. Você vai ter que assumir. Você vai assumir? Claro, vai, não. Eu vou precisar muito da sua ajuda. Fazer o que agora vai ter que cuidar? O Jordan é grosso, mano. Não é possível. Eu acho que ele sabe que é um pouco a trollagem, né? Que você vira não falar assim, não? É um presente, uma surpresa. Porque você falou pra mim que tinha um sonho de ser pai novo. Tá, mas eu não tô mais novo, não. Não quero mais, não. Não, você tá novo ainda. Tem 24 anos e aconteceu. Minha mãe já tá sabendo. É nesse que você falou que ela vai falar, não é sério? Sim. E até agora, quem sabe, eu sou minha mãe. Já falou que eu sou minha mãe. Ah, eu não tô boa atriz. Mas eu não. Porque eu não sei como é que eu tô com ela. Não é pra crescer, não, mãe. Eu fico mais nervosa com a minha avó. Não tô crescendo. Não tô crescendo. Porque antes de eu sair daqui, assim que você mandou a mensagem, você falou assim, tem isso aqui pra te falar. Aí logo do lado da Cris falou assim, mano, eu sonhei que eu ia ser pai hoje. Ele sabe que é um pouco a trollagem, né? E como é que tu falou só com a sua mãe? Aí pode ser só com incidência, porque eu nem falo com a Cris. Não tem como ele saber disso. Eu falei só pra minha mãe. Ela fica séria. Você vai acreditar que ela não aparece a barriguinha? Mas já tá aparecendo. Não, isso aí é fudinho. É a primeira semana. Isso aí é fudinho. O da Cris é muito bobo, mano. O da Cris sabia que ia ter trollagem. Ele chegou. Eu sonhei que tu ia ser pai, mano. Caraca, mano. Quem fala isso, mano? Eu comprei essa chupeta ontem, inclusive. Eu só não te mostrei. Você ainda falou assim pra mim. A Cris é embaçada. Ele não sabia? Eu sou a pinça e o bicho. Então foi coincidência, mano. Então foi muita coincidência, mano. O chupeta do bichinho. E aí, o que você tem a falar sobre isso? Eu não tô acreditando bem, né? Tá, mas tá aqui. Você sabe o que significa dois pontinhos. Tá, tá. Igual tava naquele dia que você mandou. Ah, mas aquele dia era montado. Naquele dia eu fiquei mais em choque do que hoje. E eu tô mostrando aqui, pessoalmente. Porque você não sabe mentir. No WhatsApp, você mandou aqui. Eu fiquei em choque. Porque ele não tá vendo a cara. Mas eu tô vendo a cara. Tá, mas que é que eu digo como? Nada, começa a dar um surto. Eu tô falando que ele não tá confiando em você. Que você tá ficando... Dá um soco no guarda-roupa. Ele tá brincando com essas coisas. Vai pensar no Google, né? Vamos fazer. Ah, gente. Não, vai com ele. Ele tá pesquisando no Google. Mano, olha o Johnny. Muito desconfiado, será? Ó, deve urinar e esperar pra aparecer dois skins. Foi o que eu fiz. Bom, se você não quiser conversar agora, eu vou me arrumar. Eu vou pra casa. E amanhã, quando você estiver melhor, a gente conversa. Acho que você não tá pronto pra você conversar agora, não. Eu viajei às seis horas. Só pra falar com você sobre isso. Você não vai acreditar em ninguém. Acho que eu vou ter que ir embora. Porque eu tô aqui na minha casa desse desses. Mas você vai acreditar ou não? Porque eu vou ter pra minha mãe. Eu não vou ter pra minha avó ainda. Não sei como é que eu vou falar isso. Fala assim, liga pra minha mãe agora e coloca no VivaVoz, então. Você sabe que eu mando mensagem mesmo? Ah, eu sei. Agora é só onde vai. Se ela vai responder você agora, eu vou te ver. Vai invadir aí, você prepara aí. Começa a dar um surto agora, só pra gente chegar no meio aí. Começa a surtar. Eu quero ver que você surta aí, Nath. Uma criança é mais importante que qualquer coisa. Tá bom, mas a criança... Não foi prevista. A criança vai demorar sete meses aí, pra ver. Oito, nove. Você não vai assumir? Não vai falar que tá tudo bem? Tá. Você tá feliz? Então olha pra mim e fala, senão eu vou ir embora. Eu tenho que dar um jeito de me virar sozinha. Eu não trabalho. Não tô trabalhando. Trabalho. Trabalho. É streamer. Mas eu tô falando que... É streamer? Pra cuidar de uma criança... Ah, streamer, mano. Ah, mano. Que isso, velho. Caraca, tio. Eu não entendi nada, mano. Que que é isso, mano? Eu juro... Trabalho. Não tô trabalhando. Trabalho. Trabalho. É streamer. Mas eu tô falando que pra cuidar de uma criança ou uma outra pessoa. Eu tô meio mais susto da buzinha. Eu tô meio mais sustentável. Olha como é que ele tá nervoso. Tu lá no... Que dó, velho. Tá pega. Não, não, não. Não caiu. Mas na moral, fala pra câmera. Não mexe com o Free Fire. Fala aí. Falando Free Fire e o vídeo já não. Mano, Free Fire não. Não, Free Fire não, mano. Parabéns. O vídeo não é trollagem. O vídeo é... Não. É difícil de trollar, rapaz. Valeu, Fonte, mano. Pelo menos tu falou assim, claro, a gente vai assumir tudo mais. Tu ocorreu responsabilidade e não... Não, mano. Não me sei, tu fala aí. Claro, claro. Tudo aqui, ó. A gente tá tudo conversando com ela pelo... Não, não, não. Mostrou o teste, tu fez o quê? Não, mano. Porque ela me trollou, velho. Teve um tempo. Ela mandou na WhatsApp assim, um teste pronto, tá ligado? Aí eu acreditei mais porque eu não vi a cara dela. Mas aqui eu vi que tinha agulhado. Mensagem assim, mano. Ela mandou mensagem e falou assim, quando você chegar, eu falava contigo. Aí virou o da Cruz do nada, assim, no mesmo exato momento, ele falou, mano, eu sei que tu vai ser pai. Aí eu achei. Ih, da Cruz. Ah, o da Cruz. O da Cruz, você prepara porque você era o próximo. Mas ele tava participando? Ele tava participando? Não. Como é que ele falou isso? Ele falou lá embaixo. Ele falou, mano, eu falei isso. Ele sonhou isso, mas não era nada atualizado. Não, não. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia, velho. Que loucura, velho. Não sabia? Não, eu falei. Eu falei, mas tudo lá embaixo. Ele falou, vixi, tu não sabia desse vídeo? Não. Imagina se agora esse vídeo torna realidade. Fala aí. Papai doente. Vai ser de brincadeira. Vai ser de verdade, só pra gente garantir agora, né? É, papai doente. Vai, vai, vai. Esse cara brotou aqui, velho. Tava lá na casa, tava zoando com ele, velho. Do nada, tô aqui na resenha. Mano, não. Foi na live dele, ó. Mas gostou, né, do presentinho. Gostei, gostei. Vai com um dia, gente. Um dia, daqui cinco. Quero um bracinho nesse casal lindo, maravilhoso. Quero um bracinho bonitinho. Não, eu vou dar um abraço pra ela. Um bracinho bonitinho. Já pode ser contratado. Ela tinha uma de verdade. Pode ser contratado pela Google já. Mas dessa vez, né? Não conseguiram me trocar. Não conseguiram trocar. JJJ. É o JJJ, rapaziada. JJJ. Fala aí. Nada, pede pra deixar muito like também. Deixe muito likezão, aí. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.